O que acontece se você tomar creatina por um mês? Estudos mostram que pode aumentar a massa muscular, força e desempenho de exercício. Além disso, fornece uma série de outros benefícios à saúde, como proteção contra doenças neurológicas. Algumas pessoas acreditam que a creatina não é segura e tem muitos efeitos colaterais, mas estes não são apoiados por evidências. Na verdade, é um dos suplementos mais testados do mundo e tem um perfil de segurança excepcional. O que é creatina? A creatina é uma substância encontrada naturalmente nas células musculares. Ajuda os músculos a produzirem energia durante o levantamento de peso ou exercícios de alta intensidade. Tomar creatina como suplemento é muito popular entre atletas e fisiculturistas para ganhar músculos, Aumentar a força e melhorar o desempenho nos exercícios. Como funciona? A creatina pode melhorar a saúde e o desempenho atlético de várias maneiras. Em exercícios de alta intensidade, seu papel principal é aumentar os estoques de fosfocreatina em seus músculos. Vamosshirtando osöstinos. Então, vamos lá!